Meu chat é educado, meu chat só farpa eu, cara. No meu chat farpa todo mundo. Saga que é destrado ali pra xingar os outros. Caralho, foi na minha, eu nem vi, viado. O Wesker, o Wesker, o Wesker tá comigo, ó. Tá na main. Checa a 9, né? Checa a 9, né? Tá, perfeito. Tô main. Você tá main? Isso. Beleza. Então você vai lupar por aí? Eu acho que ele só pode fazer o Wesker Tech, tá? Ou ele é muito ruim. Nossa, ele é muito ruim, velho. Baze aqui? Aham. Tá, beleza. Pega lá porra. É, o datbag nesse cara, porraça. Sai, o give up, give up, subiu, subiu, subiu. 5. Beleza. Foi 6, 6, 6, 6, 6. Tá. Não, vem, 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 vem. Fica cheque você, eu vou pro 7. Eu peguei o meio do mapa aqui, tá? Fica daí pra cheque. Você fica daí pra cheque. Torre ele, eu não sei se. Tá, eu vou descer main, tá? Vou fazer main. Main tá déjà vu. Para de ficar se achando, Boat. Vai, fica se achando. Não, parei, parei, parei. Fila agora. Oito, o canto oito. Foda-se, comitei. Hehe. Mano, vou usar a caixinha nesse gen aqui, vai. Pra tirar do meio do mapa. Tá no sniper de Nerf, tá ligado? Esse tal de Claudinho, haha, nem te conta. É foda, né, Japa? Noi, Jesus. Spaw morri. Não. Nossa, que cagada, velho. Mano, dropshack. Pô, você saiu do sete, foi pro nove? Sem drop a pallet? Ficou deadlock no main, no cinco. Plática zero, nove. Tá com meio simples, simples. Hum, trole aí. Onde você terminou o gen, switch? Não, agora, agora. Meu Deus, o que você tá fazendo, velho? Seis, tá. Pegando o três, corrupt vai acabar agora. Vou terminar contigo aqui, o Zedemon. Tá bloqueado o meu. O três tá com o déjà vu e o dois também, tá? Peguei três. O que você tá fazendo, velho? Meu Deus. Gen, velho. Não, eu não sei, cara. Vou pegar meu gen de volta aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Deja vu. Ah, eu morri. Vou fazer um. Quer tanque? Pera, pera, pera. Aqui acabou. Ah, por que ele não fica dando chase em mim pra eu pegar conteúdo? Tomar no cu, velho. Foi sete. Foi sete. Ah, me deu, mas ele olhou pra mim. Tá em mim, 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 tá em mim. Você droppou aonde? Dropei o cinco, oito, cheque. Tá. Tô indo pro trio aí, mano. Doideira. Eu consigo sair daqui, viada. Ah, eu caio, ele me zonou. Eu acho que eu caio. Não caio nada. O três tá bem avançado. Ele tá dando blu de leite na palha, esse aqui, tá? Eu vou cair no quatro. Eu vou derrotar um. Vamos, tá com um dead elo. Vamos resetar aqui. O três tá... Dez por cento. Tem que ficar aqui, não tem nada. Tá, eu vou cair agora aqui no set. Vou que drover essa palha. Desculpa, Desculpa, Desculpa. Esqueci que o cara tá na cala aqui. Ele quitou, ele quitou. Ah, ele não quitou, velho. Ficou parada. Não, para que eu acho que se você morrer, vai ouvir. Saca uma curva, moleque. Cai no canto aqui, velho. Tem um gancho branco agora, e com esse gancho branco ele vai dar um snowball, vou ganhar esse jogo. Os geradores estão perto, cara. Check um e três. Ele acha que ele tá indo pra um pain-ras aqui, o primeiro pain-ras do jogo. Tô abrindo dois, já. Ele, ele me dropou, ele me dropou. No out, no out, no out. Tá. Beleza. Ele tá indo no daemon. Ah, não, Bucky, Bucky. Cuidado, ele tá em mim. No out tá bem estacado, cuidado. Ele tá em mim, meu jogo começou a travar. Ele tá em mim, meu jogo começou a travar. Ele tá em mim, meu jogo começou a travar. Ai, quase que eu cago. Relaxa, dá delivery nesse no 4%. Ah, não é possível, mano, que eu vou mais de novo. Ô, me levanta aqui, seu viado. Eu tô 99. Calma, velho. Não tá, não. Vou abrir o portão. Ô, 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 deixa eu sair, deixa eu sair. Ah, não, velho. O cara tá troll. Fala, fala que eu morro agora. Fala. Fala, Damon. Fala. Fala, Damon. Eu falei, velho. Que que eu falei? Fala, Damon. Fala, Damon. Você viu que foi que tava se achando? Fala, Damon. Eu não falei nada. Gente, eu não falei nada. Eu tô quietinho, velho. Eu sou bonzinho. Não é, não. Você é mandão. O Damon tava brincando. Cala a boca, Buck. Porra. Caralho, velho. É fasto. Que espanca. Fala que eu morro agora, porra. Caralho, mas tem mais de P6, velho. Quanto vídeo, Gonzaga? É? Que humilhação. Caralho. Pensei, ita porra. Ai, ai. Ah, olha o perfil do cara, velho. Desculpa se te dei um hit lagado e uma carinha triste. Tadinho, velho. Ficou, fiquei com dó dele, velho. Não, isso aqui não contou, rapaziada. Não contou não? Não contou não, velho, velho. Só brincando, cara. Seis, velho. Olha que cara ladrão, velho. Não contei ele. Tava só vendo se o streamer ia roubar um pouco, velho. Ah, tô bota setinho, velho. Ninguém viu nada. Tô bota setinho, foda-se, velho. Imbecil. É bom pra radar nessa, confia na calma. Meu Deus, deve ser ele. Não, deve ser o Gustavinho. O Gustavo é do nosso time, por que que ele vai sniper a gente? Não, não. Ah, não. É, é o Gustavo sim. O Gustavo é da streak, ele vai tirar a própria streak. É o Gustavo e ele tá de check aqui hoje. Meu Deus. O que aconteceu? Corrupt. Shelter Woods. Ah, check 9, né? Não sei, é o novo. Ele jogou 3, 2, man. Cara, não sei onde a gente tá check. Eu tô fazendo um gen aqui, velho. 3, 2, man. Tô com medo. Onde eu tô, Switch? Ah, ele tá fecho, fecho, fecho. Ele é dó dói com esse boneco, tá? Tem trigem 3, 2, man. Ele tá 4, tá 4, tá lá no 4, 7. Tá, o Corrupt tá número alto. Eu acho que eu tô no 3, então. Tô man. Eu tô no 2. Ele tá no 5, 8, vira no main, vira no main, vira no main, vira no main. Vira no main, vira no main, vira no main, vira no main, vira no main pelo 5. Tá man, tá man comigo, man comigo. Aqui é onde, Damon? Eu não vi a check ainda. Me largou, acho, me largou. Ele tá comigo e com o Gonza. Tamo... Tamo 3. Vamos dar 3 com ele. Ó, gente, tá assistindo. 2, 2. Vou pra main. Vai pra main, eu vou pegar o teu gen. Main é base, tá? Deus, Jesus. Que isso, amigo? Eu perdi aqui. Eu perdi aqui na batatinha. Tá, popei. Porra, tem como fazer esse 180 aqui, é? Ele ainda dói, saca esse banho. Ele sabe o que fazer. Que porra é essa? Tem como? Tem, tem. Avisa o gancho, avisa o gancho. Caralho. Do lado do meu gen. Parabéns, meu velho. Agora, agora, agora. Tem que ter o carinho, né? Quem que é o outro For The People? Alô? Damon? Eu sou o For The People. Tá, ok. Tem ninguém vindo pro save, tá? Gente, tem ninguém vindo pro save. Relaxa. Deixa eu só pro acudelio, pro acudelio, pro acudelio. Tá, ok. Tô check, tô check. O meu gen era 7, tá? Tá, 3 gen 8, 5, 8, 7. Salve o gancho, velho. Nice. Eu vou pegar o 7. Posso salvar o dama também? Ah, eu caí na check. Você foi aonde, joe, switch? Eu vou contigo aí. Prova-se. Eu vou lá pro 7. Na hora, ele tem 9, 8, 5, 8, mais ou menos. E outro no 7 aqui. Eu vou descer o mapa, que eu acho que os giradores estão altos agora. É um quadro, eu sou cancho agora. Ele é no nível, eu vou sair daqui logo. Vai comentar o bug, eu acho. Não é check. Tem pallet. Não, não comentou, não me comentou. Não, fica parado. Foi man, eu acho, tá? Será que compensava já a seringa? Não, eu vou ter check, eu vou ter check, eu vou ter check. Tá. E o switch tá no 7 aqui. Tá em mim check. Você consegue, o bug, salvar? Tá, tem que me chegar. Não, não, não. Ah, trocar consigo. Você quer que eu vou salvar? Tô muito longe. Pode ser. Passa cá, o Damon. Você que tá no gancho, viado. Eu falei, mano. Melhor? Não, o Damon, no caso, ele tá no gancho. Ele tem que falar. Não, é porque o bug, talvez o bug salvava, trocava, tá ligado? Não, tô na braca aqui. Eu não sabia onde o check tava direito. Você pode cair, tá? Tá, o que o zaga salva de bando, tá safe. Cai. Voltou, ganho, voltou, ganho, tem a braca, eu botei a braca. Eu vou ter que salvar, dá pra salvar. Eu te tank, eu acho. Tá, você tem a braca, joga pelo a braca, pô. Joga pelo a braca. Tô me hilando no check. Beleza. Pode ser, tá safe, tia. Vou ter que pra check, o bug? Oito revelão. Oito revelão. Tem que pra check, tá vazio. Se a gente tirar esse time do oito, a gente tá na boa. Tô contigo, tô contigo. Não tenho caixa ainda. Tamo tirando o rei leão oito, tá? Uhum. Tô nove em crono. Tá safe, velho. Tiramos o dinheiro aqui. Ah, moleque, não. Eu nem usei DH, velho. Que porra é essa? Ah, tem nove, cinco e provavelmente vou trelar no um. Eu tô nove, tá? Pode um, mas, velho. Agora. Ah, já tem... Já me usou, né? É melhor me explorar, velho. Eu também acho. Tá, ele tá indo pra... Três, tá? Um, um, desculpa. Um, quatro. Não consigo ver. A gente tá dando reset no set. Tá. Não vi onde ele foi. Ele tá aqui na main, subindo pra... Tá subindo, eu acho. Pro cinco. Cinco ou quatro. Alguma coisa assim. Eu vi ele. Ele tá no cinco. Tá, perfeito. Perfeito. Tá, eu tô vivendo um minuto. Só vazio. Tá aqui, tá na minha frente. Ah, tá, eu tô à frente, né? Sim. Tá rodeando aqui, tá rodeando. Quem tem que vir é o ZD, mano. Fora do people. E pra não dar outro squad também. Peguei dupla com o do. O problema, eu teria que trocar o hook. Não tem como te dar o for the people se ele voltar. Tá. Onde ele tá? Não sei, não faço ideia. Salvei. Se der, eu dou for the people. Cara, acho que eu consegui... Já dá agora, tá? Vai. Agachei? Não dá, não dá. Perfeito, você tanqueou o teu DH. Eu preciso de tanque aqui pra alguém. Vai lá. Tem 10. Tem 10. Tem 10, Gonzaga? Tenho, 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 tenho. Tá. Não consegui dar o DH. Não consegui dar o DH. Ele vai comitar. Pegou, pegou. Pode terminar, eu vou pra check. Tá, vou pro C2D. Eu vou pro C2D. E eu abro o set. Deu W no Gonzaga. Eu tô na check aqui com a pallet dropada. Vai lá. Deu W no Gonzaga. Alguém abre, alguém salva. Tem pro set. Ele vai ter que quebrar a pallet ainda. Só ver, só ver, só ver. O portão tá aí, switch aí? Abrindo o set. Tem no out, no out, no out. Ok, campo ou no out? Pode campar. Vou dar W pra ele. Escala, escala, Dema. Tem DH? Tô indo pro set, tá? Cara, eu não abro o portão, não é out. No out. O portão é lá. Tá, mas não tem onde eu pro... Qualquer coisa tem outro aí no 2 também. Para pra não te jogar o stealth, tá Dema? Já gostei. Eu vou cair agora, vai lá. Quando ele matar o Gonzaga, ele vai jogar futebol te matando. Abra o portão aí, ô... Vou abrir um. Alguém precisava ter tancado pra mim aqui, vai lá. Se quiser deixa eu abrir, mano. Tem um dele, tem um dele. Tá abrindo, abrindo. Tá no armário, tá? Eu tô no armário. Engaixou onde? Engaixou, eu não sei pra onde ele tá indo. Ele... ele... Ele me viu o set, eu passo pro um. Pode, pode vim, pode vim. Vem, vem, vem um zeme. Eu vou pra check. Não, não, vem um, vem um. Tá aberto. Vou de hatch. Tô indo, tô indo. Ah, pra atacar pro switch, pô. Abre, abre, abre. Eu tô longe, cara. Pode sair, pode sair pela hatch. Pode sair pela hatch. Eu tô longe, cara. Eu tô longe, cara. Pode sair pela hatch. Eu tava no 3, escondido, velho. Pra ele não me errar. Ok, dangerous. Você me joga bem. Cara, hatch não tá na check, porra. Ah, você tá vindo, não? Ah. Cara, que susto. Meu Deus. O cara, tem gasgou ali, velho. O cara, tem gasgou ali, velho. Tá, deixa eu ver. Quem que leva hatch em check? Ok. Yo. Well done. I'm a new, so I came to this trade world, hoping I could learn a bit about how to give and sing. But since I came, so I came to this trade world, hoping I could learn a bit about how to give and sing. Yeah, yeah. Yeah.